E nesse cenário, Melon, quem foi o destaque do time da Zota DG? Nossa, foi difícil, eu troquei umas duas vezes de destaque, eu acho que vai ficar um parabéns pra todo mundo, um destaque de trivela pra todo mundo, mas no mal do céu, tava em todo lugar do mapa, mesmo que o campeão permitindo esse tipo de presença aí global, o que ele fez aí não é pra qualquer um não, como o Tichinho apontou, ele não só causou mais dano que qualquer outro adversário, mas também causou mais dano do que o Canavi, que foi outro monstro, fiquei muito na dúvida entre Canavi, Lumau e também o Zun, que também foi outro monstro, mas o destaque fica pra ele, tô bem ansioso de ver mais do Lumau nesse Mundial, e quero ver o bardo dele, Gruntar. Aí, mesmo sem bardo, com esse Pantheon, já ganhou o destaque do Melonzinho, eu gostei muito do jogo do Zun, aquela jogada que ele fez na parte inferior do mapa ali, saiu do teammate do bardo, esperou, jogou todo mundo em cima, bate cabeça e vambora. Mas fica aí os parabéns pra ele, de qualquer maneira, meus amigos, esse foi só o quarto jogo, tem muito Mundial ainda hoje, rapaz. Na sequência, a gente tem Genji contra TSM, então você não saia daí, fica, que a gente volta já já.